Pessoal, vamos falar sobre a CPI da Covid e agora uma ligação que apareceu entre o investigado e o Renan Calheiros. Olha só que interessante essa história. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Rodolfo Andrello, eu curto e a careca do Vin Diesel, faca, bomba, tiro, urologista crâniano, rinha de pandemínios esquerdosos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não tenho falado muito sobre a CPI aqui no canal, principalmente porque não tem tido nenhum assunto de novidade real, alguma coisa que realmente valha a pena falar. Como eu disse pra vocês, a CPI começou tentando insistir muito na questão da doença, de culpar Bolsonaro por falta de vacina e coisa e tal, e nada disso teve eco na população, nada disso reverberou na população, então meio que não fez muita diferença. No momento que fez diferença foi justamente quando começaram a investigar suposta corrupção, que haveria um contrato da Covaxin, que o valor era 10 mil vezes o valor normal da vacina, depois tudo isso foi desmentido e coisa e tal, o contrato nunca foi assinado e coisa e tal, mas em tese havia essa suspeita e coisa e tal, e nesse ponto eles conseguiram de fato sensibilizar uma parte da população brasileira. Como eu já falei pra vocês, o povo brasileiro é muito sensível a essa questão de corrupção, isso é uma coisa que dói no pessoal, nesse ponto a CPI acertou, conseguiu isso daí, mas o fato é que eles investigaram, 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 aí estão puxando outras empresas e coisa e tal, mas nada tá caminhando realmente, nada que indique de fato algo sério, porque até aqui o que eles têm é apenas o governo, um contrato da Covaxin que não andou, que não foi pra frente, enfim, muito pouco, né? Inclusive, eu já alertei pra vocês em outros vídeos que, se a corrupção, eles encararem a corrupção como um problema real, isso é um problema pra eles, porque quando chegar em 2022, eles só tiverem isso contra Bolsonaro, esse caso da Covaxin, olha, os outros candidatos têm muito mais coisa, particularmente o Lula, meu amigo, o Lula vai ser destruído na eleição de 2022 com as acusações de corrupção que tem contra ele, acusações não, o Lula no caso ele chegou a ser condenado, então assim, tem muita evidência nos processos ali, ele só tá livre hoje por questão de rito processual, né? O pessoal do STF deu um jeito de macetear ali o rito processual, e daí tirar ele, voltar tudo a estaca zero, e daí deu a prescrição, então assim, não quer dizer de maneira alguma que ele seja inocente, ao contrário, as provas estão todas lá, evidentemente que isso vai aparecer na época da eleição, então se a briga for no terreno da corrupção, meu amigo, o PT tá perdido, e não só o PT, Dória também, o pessoal dos governadores também, essa turma toda que tá querendo se candidatar à segunda via aí, à terceira via, sei lá, tá perdido nisso daí. Então eles sabem que o que eles têm contra Bolsonaro, que é só um problema de Bolsonaro, pelo menos na visão deles, é a questão da pandemia, né? E daí eles voltam a esse tema de novo. Agora parece que a CPI tá discutindo a questão da Prevent Senior, que teria alterado coisa de óbito, certificado de óbito, não sei o que lá. Enfim, é uma coisa que, ok, é um negócio sério, eu não sei, eu nem tenho acompanhado isso direito, mas é uma coisa que não tem importância, porque isso não sensibiliza a população. Aquele povo que tá na paranoia pandemínica ali, com medo da Covid e coisa e tal, acha isso um absurdo, não sei o que lá, acha esse negócio, meu Deus, que coisa, usou tratamento precoce, não sei o que lá, e ocultou o resultado, não sei o que lá. Eles falam isso, aliás, como se houvesse uma alternativa ao tratamento precoce, como se houvesse alguma outra coisa que eles pudessem fazer diferente do tratamento precoce. Mas, enfim, o ponto aqui é, no final das contas, esse tema é um tema que não encontra eco na população. Então, não é uma coisa realmente importante. Podem achar alguma coisa? Podem achar alguma coisa. Pode ter um escândalozinho ali, pode. Vai fazer diferença no final? Não vai fazer diferença. A questão toda é, olha um ponto aqui, que é um ponto que pouca gente tem ressaltado a importância disso. Nessas investigações todas de corrupção, eles estão tentando achar alguma ligação com o governo. Então, eles começaram lá com a Precisa, não sei o que lá, agora foi pra Global, que tem um acordo com a Precisa, e não sei o que lá, que é do mesmo dono, e eles querem achar alguma coisa, porque eles sabem que corrupção é o que machuca o governo. Então, eles estão saindo caçando esse tipo de coisa. Só que tem um problema. Você sabe, Brasília é um ovo, é um ovinho, desse tamanzinho assim, todo mundo se conhece lá em Brasília. No final das contas, esses corruptos, esse pessoal que, essas empresas que gerenciam contratos lá em Brasília, meu amigo, todo mundo ali conhece todo mundo, conversa com todo mundo, e aí você pensa, um cara como o Renan Calheiros, que ele sim já tem, não sei quantos processos de corrupção, o cara tá na política não sei quanto tempo, tem não sei quanta roubalheira em nome dele por aí, é lógico que uma hora eles iam acabar chegando neste caso. E qual que é o caso? O caso é justamente que eles pediram a quebra do sigilo bancário e fiscal da firma e do Milton Lira, que é suspeito de ser operador do Renan. Ou seja, o cara que é associado ao Renan, que é ligado ao Renan, teve o sigilo quebrado pela própria CPI. Vocês podem falar, caramba, mas aí então o Renan vai investigar ele mesmo, vai chegar nele mesmo? Não, meu amigo, a história aqui é o contrário. O que o Renan quer fazer aqui? Ele pegou essa quebra de sigilo justamente para saber o que tem contra ele. Por quê? Porque ele tá sendo acusado, através desse mesmo cara, dessa mesma ligação dele com a Precisa e a Global Medicamentos, ele tá sendo acusado também em outros processos de corrupção por esse tipo de associação. É lógico, o Renan tem não sei quantos processos de corrupção lá em Brasília. Só a esquerda pandemínica que acha que o Renan Calheiros é um padrão. Oh, meu Deus, que bom o Renan Calheiros. É interessante chegar a ver os jornalistas tratando o cara com respeito. Caramba, um crápula desse, né? Impressionante. E, no entanto, isso tava fadado a acontecer. O que que tá acontecendo aqui? Pediram a quebra de sigilo bancário? Ainda é solicitada a comparação de movimentação financeira há três anos anteriores, desde 2015. Ou seja, o Renan vai poder avaliar toda a documentação da Precisa e da Global desde 2015, o que inclui exatamente o período do inquérito em que ele está sendo investigado por isso. Olha só, essa coisa toda. Bolsonaro entrou no poder em 2019. A pandemia é 2020. Por que que o Nego tá buscando movimentação financeira de 2015? O que que tá acontecendo aqui é justamente o Renan Calheiros usando a CPI pra poder pegar informações, pra ajudar ele nos processos dele. Porque ali ele vai ter acesso às mesmas coisas que a Polícia Federal tem pra investigar ele. Então ele pode saber se ali tem alguma coisa que comprometa ele de fato. Que ele realmente esteja comprometido, que ele tenha algum problema de fato ali. Então repara a que ponto tá chegando essa CPI. Em algum momento, meu amigo, vai ser preciso uma CPI pra estudar essa CPI. Porque não é brincadeira não. Isso aí virou um antro de corruptos querendo jogar lama no governo e tentando se proteger agora. O Renan tá claramente... Não faz sentido pedir dados de 2015. Cadê pandemia em 2015? Cadê governo Bolsonaro em 2015? Não tem isso. No entanto, eles estão pedindo isso pra quê? Para os corruptos da CPI conseguirem se safar nos processos que eles têm. E tem vários. Tem aqui a ligação, ele fala da ligação com a... O Postales, o fundo Postales dos Correios, que vocês sabem, né? Na época do PT houve um verdadeiro assalto ali, né? O PT nomeava aquele pessoal lá pro Postales. Aliás, se não me engano, foi o próprio Renan Calheiros que nomeou o cara lá no Postales, né? Que justamente roubava o fundo do Postales, que é o fundo para aposentadoria do pessoal dos Correios, a ponto de que o pessoal dos Correios, hoje em dia, tem que aumentar a contribuição pra poder ter aposentadoria. Por quê? Por causa de politicagem, por causa de PT e PMDB, por causa do Renan Calheiros. É lógico, o Renan fala que não, eu sou um bastião de honestidade, não sei o que lá. Que pariu, cara. Renan Calheiros, bicho. Quem diria que a gente estaria num... É realmente surreal que a oposição só tenha essa figura pra conseguir fazer alguma coisa, pra conseguir botar a cara e tentar brigar com o governo, porque é o que sobrou pra eles. Eles não têm mais ninguém que tenha coragem de fazer isso, porque, sinceramente, não tem argumento, né? Aí eles ficam nessa insinuação, né? Ficou o presidente da CPI, o Omar Aziz, também fazendo brincadeirinha, que não que eu sou patriota, eu não visto verde e amarelo, não, mas eu sou patriota de verdade, não sei o que lá. Olha o nível deste pessoal, né? É isso que tá acontecendo lá. A gente aproveita aqui pra ver alguns outros, algumas outras besteiras que apareceram aqui na CPI, né? Que realmente é um troço que não tem lógica nenhuma. Começou com as palhaçadas que tem lá, né? A Simone Teber tinha pouco tempo atrás acusando o cara, não, não pode me chamar de... Nunca chame uma mulher descontrolada. Peraí, quando a mulher estiver descontrolada, você chama ela de quê? Você fala o quê com ela? Não, tá tudo certo. Não, meu amigo, a mulher tá descontrolada, tá descontrolada. Homem também, se tiver descontrolado, você chama de descontrolado. É o que tá acontecendo, não tem essa. Ah, mas se a mulher levantar a voz, isso não quer dizer que ela tá descontrolada. É verdade, ela pode levantar a voz sem se descontrolar. Não foi o caso lá. O que apareceu realmente é que a senadora tava descontrolada. Então, meu amigo, no final das contas, o que tá acontecendo lá é isso. É um... É... Absurdos seletivos, né? Quando eram os senadores, homens, sacaneando a doutora Nisi Yamaguchi, a Maíra Pinheiro e coisa e tal, não, isso é normal. Elas estão lá pra testemunhar mesmo, tem que apertar, não sei o que lá. Quando foi o contrário, não, meu Deus, machismo, patriarcado, não sei o que lá, olha que absurdo, não sei o que. Enfim, a quantidade de confusão que tá tendo lá na CPI virou um circo, né? Aliás, já virou um circo há um tempo. E não é por outro motivo que eu parei de cobrir esse negócio, porque realmente, né, isso aí parece mais... Melhor cobrir a fazenda ou alguma coisa desse gênero, né? Mas teve uma parte engraçada aqui, essa parte da treta na CPI da Covid, que foi o Renan Calheiros e o Jorginho Mello. Vou até tocar pra vocês verem aqui. E com o Luciano Hang. O senhor não... Vai lavar a boca pra lavar do Luciano. Vai lá pro Luciano. Vá, Vossa Excelência, com o seu presidente e com o Luciano Hang. Com o empresário decente. Senhor presidente. Um homem honrado. Vá lavar a sua boca, vai. Vai lavar a tua, vagabundo. E vagabundo é tu, ladrão. Vai lavar a tua, vagabundo. Ladrão, picareta, O cara de livros tá até rindo ali. Ladrão, ladrão. Você é rouboso, assim. Pô, pena que eu tô atrapalhando o cara de livros aqui. O cara até rindo lá. Tiveram que segurar o cara. O nego ia partir pra briga. Não é uma pena. Eu acho que devia brigar, né? O mínimo que se devia é deixar os caras brigar ali. Resolver o problema deles. É aquele negócio. É o que eu tô falando. Virou uma palhaçada completa essa CPI, né? Já há muito tempo que é esse negócio, esse tipo de coisa. E não tem lógica nenhuma isso, né? Como eu falei, não acharam nada. No final das contas, aquilo que eu falei, hoje, o relatório da CPI é aquilo que já tava escrito desde o início. Tratamento precoce ruim, vacina, faltou vacina, demorou vacina, não sei o que lá. Não mudou nada em relação ao que a gente via no início. Eram sempre as mesmas palavras de ordem desde lá do início. E tirando o caso da Covaxin, que realmente chegou a machucar a popularidade do governo, o resto todo não fez diferença nenhuma. E o bacana é isso daqui. Eu acho que devia era dar uma faca pra cada um aqui, meu amigo, e deixar em frente. Vai lá, lava a honra aí, menos dois parasitas nesse mundo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.